Olá, sejam bem-vindos. Atualização do quadro do MC Marcinho. Mas antes não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais notícias atualizadas. MC Marcinho, que é uma das vozes do funk, está internado desde o dia 10 de julho no Hospital Copa Dor, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, após ter uma parada cardíaca. Atualmente o artista tem 45 anos e em março já havia feito uma cirurgia no coração para trocar o seu marcapasso. Querido pelo público geral por ser compositor de Glamurosa, MC Marcinho estava na torcida para conseguir fazer logo a sua operação. Mas teve uma parada cardíaca. Em comunicado feito pela assessoria e publicado no Instagram do artista. Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado devido a seu tratamento cardíaco. Tão logo seja possível traremos uma informação mais precisa baseada no boletim médico oficial. O momento é de oração por sua plena recuperação. Valesca Popuzuda, Lexa e MC Nandinho foram um dos que prestaram apoio para MC Marcinho. Nesta quinta-feira, 13 de julho, todavia o estado de saúde do artista foi atualizado. Em um novo comunicado, desta vez feito pela assessoria Copa Dor Hospital, a revelação é que o MC fez uma nova cirurgia e colocou um coração artificial. Segundo o boletim médico, a cirurgia foi realizada com sucesso e o paciente está estável e em recuperação. Há reações diante das novas notícias de MC Marcinho. O cantor Bochecha mandou alguns emojis com as mãos juntas em sinal de reza. Já MC Guimei, além do emoji de reza, mandou um coração. Amém, disse Lexa na publicação no perfil MC Marcinho no Instagram. Força meu irmão, desejou o ator e cantor Tiago Martins. Deus é maravilhoso, vibrou um fã. De zero a dez, te damos nota cem. Torceu a segunda. Amém forças, escreveu a MC Katia que também está passando por um problema grave de saúde. Deixe aqui também seu comentário. Não se esqueça de curtir e compartilhar.